Você vai fazer esse filme? Ontem estreou o Joker Nos cinemas Arthur, ajuda-se a ter alguém para falar com você? Leve no canal Agora com o diretor Todd Phillips Retirado da HQ mesmo Somente o nome do filme E de algumas personagens Fora isso, o filme é totalmente inédito O filme já papou o Festival de Veneza Rotten Tomatoes IMDB Metacritic E outros sites de crítica que eu não faço ideia Tá escrito no roteiro aqui o que eu tinha que falar Inclusive tem outros trailers reeditados com essa crítica positiva Que o filme tá recebendo Vamos agora a algumas frases marcantes para adolescentes Com problemas existenciais postar no Twitter Eu sempre pensava que minha vida era uma tragédia Agora eu percebo que é uma comédia I used to think my life was a tragedy But now I realize it's a comedy I used to think my life was a tragedy Eu costumava pensar que a minha vida era uma tragédia Used to, sempre usado para coisas que você fazia Costumava fazer E não faz mais But now I realize it's a comedy Realize é se dar conta Acreditar na foto Kai Fischer All I have Are negative thoughts You only have negative thoughts Thoughts Com a língua Thoughts Você não cospe quando usa o dental, tá? Thoughts Think é o vero pensar Thought é no passado E thought é o substantivo Que pode pluralizar Thoughts Pensamentos Thoughts Negative Thoughts Pensamentos negativos Algo extensivamente elogiado Neste hype Que o filme está recebendo É a atuação de Joaquin Phoenix Como Joker Joke Piada Joker Coringa Não Piadista Tá Né? Coringa Freak Crazy Insane Creepy Spooky Scary E funny Porque ele é um palhaço Freak Freak E crazy São sinônimos Ambos para louco Só que freak É mais usado Para um insulto E crazy Não necessariamente É insulto Pode ser algo positivo Insane É cognato Tanto negativo Quanto positivo Creepy É uma coisa Assustadora Mas que não é Tão assustadora Quanto scary Ou até spooky Creepy É uma coisa Que te deixa Muito desconfortável Muito desagradável Tá gravando? Tá, só pra testar Fica engraçado Esse teu grito Creepy também vai ser A relação que ele Aparentemente vai ter Com a mãe dele Bota as cenas do trailer Ele vai dançar Nat King Cole Com ela na sala E dar banho na banheira Aparentemente É ela que trouxe A missão pra ele To bring laughter And joy To the world Laughter É o substantivo de Laugh Pisada Se antes fizemos A relação Joker E Joco Como o piadista Da piada Laughter E laugh Não é a pessoa Que ri A pessoa que ri É uma pessoa Que laugh É só isso Não tem laughter Joy É um sentimento De alegria Euforia World É uma palavra Chata de pronunciar Juntamento com Joaquin Phoenix Que eu falei Joaquin Mas pode ser Joaquin Ou pode ser Joaquin Não sei como é que pronuncia Robert De Niro Zazie Beetz Brett Gulen Que eu achei que fosse O Ned Stark O Sean Paul Não é Sean Oi? É o nome do autor? Não o nome do Ned Stark Cara Do autor? É Sean É isso que eu tô falando Você e o nome E Francis Conroy Ai que nome É Sean Bean É Sean Bean Meu coração Esperamos que o filme Seja realmente bom E não uma decepção Como o Jared Leto Fazendo cosplay De MC Guimera Contando uns plaquês De 100 Curte o vídeo Se inscreve no canal Compartilha com os amiguinhos Dá-lhe no sininho To put a smile On our faces Mhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Amém.